Quanto custa passar o Carnaval 2023 em Caldas Novas Goiás? A Rede de Roma de Hotéis oferecerá cortesia para o principal parque aquático da cidade nos pacotes de hospedagem para o Carnaval, que tem preços a partir de R$ 1.993 por quatro noites em apartamento duplo. Para alguns, a ansiedade pela folga durante o Carnaval é na intenção de fugir das aglomerações da folia carnavalesca. Se é esse seu plano, e ele inclui uma viagem para relaxar, a cidade goiana de Caldas Novas é um destino ideal para viajar com a família que terá entre os atrativos o lazer nas águas termais, o contato com a natureza, o clima interiorano e, claro, uma hotelaria com excelente custo-benefício. Veja opções pacotes para passar o Carnaval em Caldas Novas. Termas de Roma, o carro-chefe da Rede, o hotel tem 18 piscinas abastecidas com águas termais, entre elas a infantil com brinquedos aquáticos, as cobertas, semiolímpica, bares molhados e ofurôs, brinquedoteca e quadras para esporte se consolidou como um dos mais procurados da região. Restaurante com variedade e espaço especial para preparações instantâneas durante os três períodos de refeições, existe ainda a opção de cardápio kids para agradar aos pequenos. As noites no hotel são animadas graças ao Bar Seresta que, além do bingo, tem música ao vivo todas as noites. Os pacotes de quatro noites para o Carnaval no Termas de Roma são a partir de R$ 3.774 para hospedagem em apartamento duplo, para dois adultos e duas crianças de até 10 anos no mesmo apartamento, meia pensão inclusa, café da manhã e almoço ou jantar, duas entradas por dia no de Roma Quacoa Park e City Tour para compras e turismo na cidade. Solicitar no ato da reserva Exclusive, apartamentos amplos e modernos, sauna, ducha, sala de jogos, brinquedoteca, piscinas de águas termais, uma infraestrutura funcional em ótima localização em Caldas Novas, próximo a restaurantes e comércio local e em frente ao de Roma Quacoa Park. Os pacotes a partir de R$ 2.623 são para hospedagem por quatro noites em apartamento duplo, o valor é válido para casal e duas crianças de até 10 anos, meia pensão e duas entradas para o de Roma Quacoa Park. Pacotes a partir de R$ 1.993 o Piazza di Roma oferece hospedagem por quatro noites para casal e duas crianças de até 10 anos. O hotel tem inspirações modernas e mais luxuosas entre os hotéis de Caldas Novas. São 228 apartamentos e uma infraestrutura que preza pela comodidade, academia, brinquedoteca, piscinas, bar molhado, coffee shop, restaurante. Está a 400 metros do de Roma Quacoa Park e, assim como nos outros hotéis da rede, inclui as entradas para o parque nos pacotes. O que fazer em Caldas Novas? Curtir o maior parque aquático da cidade. O de Roma Quacoa Park que atrai cerca de 700 mil visitantes por ano a Caldas Novas. O parque concentra em quase 60 mil metros quadrados, atrações para todas as idades. São quatro grandes áreas, duas delas, o Kids Park e a Slide, com a maior quantidade de brinquedos para crianças de 0 a 10 anos. O navio pirata, o rio lento que cruza o vulcão, os toboáguas Twister, Free Fall, Kamikaze, Rocket Slide 1 e 2 fazem sucesso entre os visitantes que procuram a adrenalina da sensação de queda livre e em alta velocidade. Na área Slide, a mais recentemente anexada ao de Roma Quacoa Park, ficam as cápsulas Rocket Slide 1 e 2, que permitem descidas de 4 e 8 segundos. No local está a maior piscina de ondas da cidade. Outro diferencial são as áreas para descanso, como o spa, bares molhados, piscinas com hidromassagem e as duchas para massagens. Pacotes para o feriado de carnaval nos hotéis de Roma em Caldas Novas, Goiás 04 Noites, 17 a 02 a 21 de fevereiro de 2023 ou 18 a 02 a 22 de fevereiro de 2023. O que inclui, hospedagem em apartamento duplo para casal e duas crianças de até 10 anos, quando no mesmo apartamento dos adultos, meia pensão inclusa, café da manhã e almoço ou jantar, asterisco duas entradas por dia no Aquacoa Park, exceto para o dia do check-out, verificar disponibilidade para o Láqua de Roma. Programação de lazer variada com equipe de recreação nos hotéis, o que inclui hidroginástica, recreação para as crianças e adultos, city tour para compras na cidade. Vilas de Roma, 4 piscinas. Láqua de Roma I, 2ª, 3ª, 4ª e 5º, Parque Aquático Jardins Aquacoa Park com 12 piscinas e toboáguas. De Roma Internacional Resort de Roma Fiori, 06 piscinas, a partir de R$ 2.325. Verificar disponibilidade para as cortesias do De Roma Aquacoa Park para os hóspedes das unidades do Láqua de Roma. Império Romano, 06 piscinas, ou De Roma Exclusive, 05 piscinas, a partir de R$ 2.623. Termas de Roma Hotel, 18 piscinas, a partir de R$ 3.774. Inclui recreação infantil e adulto. Conta com playground ao lado da piscina infantil, quadras para esportes e hidroginástica, spa, piscina coberta, piscina com parque infantil. A noite bar seresta com música ao vivo e bingo. Se você gostou dessa dica, inscreva-se nesse canal e ative o sininho para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Anuncie a sua empresa aqui no nosso canal Vila Mariana TV. Um abraço e até a próxima!